Essa é a Floquinha, a descolada que cola e decora. Ela é muito curiosa, apaixonada por bricolagem e decoração. Adora um faça-você-mesmo e por isso se identifica demais com a Floque Tecido Adesivo. Quando começou, ela errava bastante e perdia muito material. Mas então ela conheceu a Floque e se apaixonou, porque o tecido não amassa, é impermeável e muito fácil de aplicar. Floquinha sempre verifica o lote antes de aplicar para garantir a mesma tonalidade. Mãos à obra! A superfície precisa estar lisa e limpa para aplicar. Não é necessário utilizar produto de limpeza. Apenas retire o pó com um pano úmido. Para que o encaixe fique perfeito, estique os rolos no chão e encontre o encaixe. Ah, e o que mais deixou a Floquinha feliz foi poder fazer arte na cozinha, pois o tecido pode ser aplicado em áreas molhadas. E nada melhor do que fazer uma receita em um ambiente alegre. Para quem quiser fazer uma parede com nossos azulejos, a aplicação é super simples. Basta retirar o liner e aplicar na superfície lisa. E uma dica! Não utilize estampas claras em fundos escuros. A Floquinha te aguarda! Faça você mesma! Faça com a Floque!